Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 9. Bons estudos! Você lembra que na teleaula passada nós estudamos os advérbios de frequência? Pois bem, hoje nós vamos continuar falando do mesmo assunto, só que de um jeito um pouquinho diferente. Confere aí! Na teleaula de hoje, você vai conhecer a expressão em inglês que a gente usa para perguntar a frequência com que as pessoas fazem as coisas. Você também vai aprender as principais palavras que você pode usar para dizer se gosta ou não de alguma coisa. E na sessão Let's Travel Together, você vai visitar uma cidade chamada Adelaide, na Austrália do Sul. Oh, hello! I'm Tom. I'm a repartir. Você está vendo o começo de uma entrevista que eu fiz na fábrica onde trabalha o nosso amigo David. Eu fui conversar com as pessoas para escrever uma reportagem sobre o que elas fazem no seu tempo livre. E você preste atenção na expressão que eu vou utilizar para perguntar com que frequência Jonas e David fazem uma coisa. Me responda, por favor, Jonas. Do you like movies? I sure do. How often do you go to the movies? Um, I go to the movies twice a month. Ok. What about you, Dave? How often do you go to the movies? I never go to the movies. I hate movies. But Marlise? Oh, sorry. Marlise, but who is Marlise? Eu tô falando da Marlise, uma funcionária da fábrica que trabalha aqui na nossa sessão. Alright. And what about Marlise? Do you know how often she goes to the movies? Yes, she always goes to the movies on Wednesdays. It's cheaper. And Marlise loves movies. E você? Estou falando com você mesmo. Do you like movies? How often do you go to the movies? Você entendeu as duas perguntas que eu fiz? Mais ou menos? Então eu vou repetir. Do you like movies? How often do you go to the movies? Do you like movies? Amo. Adoro. Gosto. Gosto muito. Gosto pra caramba. Eu gosto. How often do you go to the movies? Umas duas vezes por semana. Duas ou três vezes por semana. Ah, umas três vezes por mês. Uma ou duas vezes por semana, mais ou menos. Ah, vou pouco, assim. Quase nunca, assim. Então, você entendeu agora as minhas perguntas? Ah, mais ou menos? Bem, eu estou tendo uma ideia ótima pra fazer você entender melhor tudo isso. Com licença. Por favor, vocês dois. Vocês se importariam de repetir a nossa entrevista? Que é pra o aluno entender melhor tudo o que a gente está falando? Não, eu também não me importo, não. Então, vamos lá. Let's go. Por favor, me diga uma coisa. Jones, do you like movies? I sure do. How often do you go to the movies? I go to the movies twice a month. What about you, David? How often do you go to the movies? I never go to the movies. I hate movies. But Marlies... Sorry? Marlies? But who is Marlies? Eu estou falando da Marlies. Uma garota que trabalha aqui na firma com a gente. Oh, I see. And what about Marlies? Do you know how often she goes to the movies? Yes. She always goes to the movies on Wednesdays. It's cheaper. Yeah. And Marlies loves movies. Então, você entendeu bem agora a expressão que eu usei para perguntar com que frequência as pessoas fazem as coisas? Eu fiz perguntas com a expressão how often. A gente faz perguntas com how often quando a gente quer saber com que frequência alguém faz alguma coisa. How often do you go to the movies? Entendeu? Então, preste atenção agora na estrutura desta frase. A pergunta começa sempre com a expressão how often. Em seguida, vem o auxiliar do. Depois, vem a pessoa para quem ou sobre quem estamos fazendo a pergunta. Nesse caso, a pessoa é you. Depois, vem o verbo principal. Nesta pergunta, o verbo é to go. E no fim, vem o complemento to the movies. How often do you go to the movies? E qualquer que seja a resposta para este tipo de pergunta, ela vai ter sempre um advérbio de frequência ou uma expressão que funcione como um frequency adverb. Por exemplo, once a week quer dizer uma vez por semana. Twice a month, duas vezes por mês. On Sunday significa no domingo. E assim por diante. Mas nunca se esqueça disso. Never. Never. Ih, coitado dele. Além do tapa na cara, levou um fora da namorada. O que será que ele falou para ela para ela ficar tão brava, hein? Ah, não sei. Olha lá. Parece que ele vai contar para o amigo dele tudo o que aconteceu. Vamos ver. O que será que ele vai contar para o amigo dele tudo o que aconteceu. O que será que ele vai contar para o amigo dele tudo o que aconteceu. E se a moça pensa nele. Always. Tá vendo? Ela disse always. Ela sempre pensa nele. How often do you talk about me? Ah, agora acho que ele perguntou com que frequência ela fala dele. Frequently. Quanto tempo eu tenho? O que você quis? Quis? Meu Deus, o cara está perguntando com que frequência ela quer beijar o namorado. Olha só. Muito tempo. Quanto tempo você toma um banho? O que ele perguntou agora? Você entendeu? Peraí, peraí. Eu acho que ele perguntou com que frequência ela toma banho. Occasionally. Occasionally? Oh, louco! Ela só toma banho de vez em quando da lanterna. Quanto tempo você assiste jogadores de futebol? Seleciona. E aí Seleciona. 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 I seek . Que tem. Em. Seleciona. Seleciona. E ele disse, she hates me. Foi isso mesmo? Ah, mas por que esse espanto todo? Não é filme de terror, é filme de amor. Não, não, não é espanto. Eu só não entendi o que ele quis dizer quando ele disse, she hates me. Bom, eu acho que eu tenho uma ideia do que isso significa. Ah, então pode ir me explicando aí, porque essa eu não peguei. Ó, por exemplo, se eu te pergunto, how often do you go to the movies? Bom, praticamente toda a teleaula de inglês, né? É verdade. He goes to the movies. É, em quase todas as aulas de inglês. He loves movies. I love movies. She hates him. Ah, é isso. Agora eu compreendi. She hates him. I love movies. Ah, eu entendi. Vamos ver você agora. Do you like movies? Oh, yes, I do. I love movies. Ah, I love movies, too. I know, I know. But she hates him. She hates him. She hates me. Oi. É, então, chegou a hora da nossa viagem, né? Você tá preparado pra conhecer uma cidade que fica na Austrália do Sul? Então, let's travel together. Hoje a gente vai visitar a cidade de Adelaide. Adelaide é a capital da Austrália do Sul e é também a quinta maior cidade da Austrália. Adelaide é uma cidade industrial cheia de grandes refinarias e metalúrgicas. Ela foi fundada em 1836 e foi batizada com o nome de mulher em homenagem à rainha Adelaide, que era esposa do rei William IV da Inglaterra. Além de ser importante pra economia e pra política do país, Adelaide é também um lugar de importância cultural. Tem a Universidade Adelaide, o Adelaide Festival Center, que é onde acontece o Festival de Artes a cada dois anos, e tem também o Museu Adelaide, que tem obras de arte que contam a história da cidade e do país. E agora, chega de história, porque está na hora da revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que how often é a expressão que a gente usa para perguntar a frequência com que as pessoas fazem as coisas. Você viu como deve ser a estrutura das perguntas em inglês que utilizam a expressão how often. Você também aprendeu as principais palavras que pode usar para dizer se gosta ou não gosta de alguma coisa. E na sessão Let's Travel Together, você conheceu a cidade de Adelaide, a capital da Austrália do Sul. Pois é, agora que você já aprendeu uma porção de coisas novas, eu quero te fazer uma pergunta. How often do you study English? E a melhor resposta para essa pergunta é pegar o seu livro de inglês agora mesmo e começar a estudar. Bye, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau!